A história a seguir é inspirada em eventos reais. Os personagens são fictícios, mas as circunstâncias refletem as experiências da vida real. Este não é um filme político. É sobre a história de um soldado. Tudo o que resta de uma guerra são as lembranças daquilo que se perdeu e de como os soldados enfrentaram a morte juntos, não importando de qual lado eles estivessem. A glória da vitória brilha em cima das falhas do derrotado, ensina ao mundo sobre elas, mas deixa na escuridão os seus próprios erros. Alessandro Pepe Equilíbrio e sobrevivência Equilíbrio é o próprio equilíbrio da natureza. Sobrevivência é um desafio que a natureza impõe. Não existe propósito na vida sem desafios. A sobrevivência nos mostra grandes raízes em cada alma. Como uma pequena semente de árvore que cresce constantemente, cada vez mais alta e maior na direção da luz. Sobreviver está profundamente implantado em cada ser vivo. A própria natureza luta todos os dias por sua sobrevivência. Faz grandes esforços e continua seguindo em frente. Às vezes nos mostrando paisagens incríveis, que são frutos dos milhares de anos de luta para continuar viva. Ela também impõe escolhas difíceis. Ela governa outras leis que nós constantemente ignoramos. Amor. O amor é motor. O motor que move tudo e todos. Assim como a natureza ama os frutos da sua própria sobrevivência, cada ser vivo também deveria amar todos os frutos que a natureza oferece e viver de acordo com suas regras. Esse seria o equilíbrio perfeito. Com o passar do tempo, os seres humanos foram traduzindo o amor de maneiras diferentes. Mas a verdade é que o amor sempre esteve ali. A natureza pode estar diferente a cada século, mas continua forçando as pessoas a agirem. Infelizmente, ela continua mudando. As pessoas começaram a perder valores que não deveriam nunca. O amor por outros seres humanos. O amor pela família. O amor pelo nosso país. 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 Centenas de anos ainda vão se passar. E nem mesmo mais vamos amar a natureza. Amém. Honra e lealdade. 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 A CIDADE NO BRASIL Eu me senti um idiota em ficar escondido como um coelho, deixando meus homens para trás. Eu não permitiria que isso acontecesse outra vez. Vem até aqui. O que vamos fazer agora? Cala a boca. Eles foram rápidos. O que vamos fazer? Cala a boca. Eles vão matar a gente. Está vendo mais alguém? O que o que vai acontecer? Precisa sair daqui. E qual é o plano? Temos que agir o mais silencioso possível. Não estou escutando nada. Podemos ir. Perdeu sua arma? Não se preocupe. Você primeiro. Não devemos estar longe. Está tudo bem? Estou, senhor. Seu nome é Steiner, certo? Sim, senhor. O Hans era meu amigo. Eu sinto muito. Ele era um bom companheiro. Você terá a chance de vingar a morte dele. Você ainda está vivo, então vamos. Nos últimos meses, a situação estava ficando ainda mais complicada. Tínhamos a convicção de acabar logo com a guerra e finalmente ver uma Europa unida. Mas um ano depois, desde a Operação Barbarossa, ainda estávamos lutando contra soviéticos e partidários. Nós nos esforçamos para ser corajosos e cheios de energia. Tenho orgulho de ter lutado nesta causa. Tchau. 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 Não vale a pena. Mexam-se! Avançam-se! Meu filho vai ser um excelente piloto também. Atenção! Todo mundo para a direita! Se protejam! Eu quero um voluntário! Vem, senhor! Abaixo! Cuidado! Vem aqui! Eu quero que pegue o segundo pelotão e vá direto para a primeira linha de trincheiros. A infantaria estará logo aqui. Hercel! Venham, vocês dois! Hercel, escuta. Prestem atenção. Nós vamos seguir em frente e manter a posição na primeira linha de trincheiros. Não mais do que isso. Cuidado, homem! Entenderam? Vamos. A era na nave russa! Estamos em campo aberto. Temos que avançar. Vamos! Vamos! Rápido! Escutem! Essa aqui é a segunda linha. Vamos nos mover e seguir em frente. Ao meu comando. Com cuidado! Com cuidado! Protejam-se! Hercel! Hercel! Vamos! Salvagem! Vem! Senhor! Tenente Kobe! A linha! Temos que ficar na linha! Ninguém deve ultrapassar! Entenderam? Ninguém deve ultrapassar! Sim, senhor! Atenção! Comigo! Fique em posição! Atirar! Mais munição! Atirem! 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 Tanques russos! Os russos estão vindo! Corram! Corram! Continuem atirando! Não parem de atirar! Acertem eles! Vamos! Atirem! Minha querida! Tivemos que recuar de novo! Me parte o coração ter perdido outra batalha, mas é assim que as coisas são! Estou bem, mas triste ao pensar nos nossos irmãos que são prisioneiros agora! Ainda tenho esperanças de vencermos no final! Estamos ansiosos para batalhar de novo e vingar os nossos camaradas! A maioria deles são como feras! Não posso escrever sobre isso, mas com toda a certeza nunca permitirei que eles coloquem os pés na Alemanha! Olha lá! 호hai! Ele... 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 indem... Tudo vai acabar bem. Sim. Vamos conseguir. E voltaremos para casa. Mas só depois da vitória. É claro. Eu sei que vamos vencer. Você lembra, depois que tomamos a Polônia, fomos para a França. Muitas pessoas morreram. Mas, você sabe, alguns sacrifícios são necessários para devolver a honra para nossa nação. Estou honrado de termos o senhor conosco. O senhor é um grande líder. Mas a parte importante é que você tem que achar a força bem aqui, dentro de você. Eu tenho total confiança no seu comando. E... vou seguir o seu exemplo. Obrigado, Herkel. Entendeu tudo? Entendi. Boa noite. Boa noite. Com certeza? Minha querida esposa... o verão... já se foi. Frequentemente me lembro das nossas caminhadas entre as árvores coloridas. Sinto tanto sua falta, minha querida. Espero poder te ver em breve. Por enquanto, não estamos avançando. O inimigo está crescendo mais a cada dia. Eles são tantos. Estou começando a ficar preocupado com isso. Talvez eu não tenha mais tempo de escrever para você no meu diário. É muito importante escrever para você porque me sinto mais confortável assim. Você me ajuda muito durante os momentos difíceis. Espero que esteja orgulhosa de mim e do que estou fazendo. Atenção! Homens, escutem-se. Em cinco minutos, vamos sair daqui. O segundo pelotão recebeu ordens para tomar uma velha fábrica a cinco quilômetros daqui. Senhores, lembrem-se, nós fomos escolhidos para essa missão. Por Live Standard, pela nossa nação. Vai! 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 Vamos! Calma, vai dar tudo certo. Calma, se concentra, se concentra. Tenho certeza que vai dar certo. Se concentra. Vai, Votar! Eu vou na frente com mais um soldado. E você leva o resto do pelotão e da cobertura. Entendeu? Sim, senhor. Vem comigo. A CIDADE NO BRASIL Por aqui, venha. Steiner, venha comigo. Sim, senhor. Hedgell, a janela da direita! Droga! Se proteja! Vai, vai, vai! Continuem atirando! Granada! Atrás de uma granada! Vem, vem! Sniper! Joga a granada! Hedgell, pegue dois homens e acabe com ele agora! Sim, senhor. Steiner, venha comigo. Você, vá com ele. Atirem agora! Vai, vai, vai! Um sniper! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Steiner, avançar! Vai, vai, vai! Avançar! Vai, vai! Desgraçado! Tombe! Tudo limpo! Steiner! Chega! Vamos avançar! Vamos avançar! Vamos avançar! Vamos avançar! Tudo bem aí? Estão todos bem? Bom trabalho! Maison, é com você! Eu não achei certo o que o Steiner fez. Mas somos uma equipe e eu admiro a coragem que ele demonstrou muitas vezes. Ele foi muitas vezes voluntário para patrulhas e pelotões de fuzilamento. E não se importa muito com prisioneiros. Seu amigo Otto foi esfaqueado com uma baioneta, mesmo já estando ferido. Então ele decidiu não poupar nenhum inimigo. Nem mesmo um. Nunca perguntei a ele, mas tenho certeza que agora que estamos recuando, ele está com medo de que o inimigo chegue até seu irmão mais novo. E ele não quer que ele lute nesta guerra. Está muito frio aqui. Atenção! A Itália é um país maravilhoso. Não posso escrever muito aqui. A atividade partidária é enorme. Em Cuneo, nós perdemos alguns homens e queimamos uma cidade inteira. Não vamos ficar aqui muito tempo. Devemos voltar em breve para a Ucrânia. Temos que lutar apenas por alguns metros. Conquistar novamente o que perdemos. Fique aqui. Hercule. Sim, Sr. Tenente. Infelizmente, não tenho boas notícias. Ivan invadiu de novo a nossa fronteira. Então se prepare para avançar. As forças armadas estão tendo grandes piedas, então vamos ter que cobrir a retirada deles. Nós vamos... formar grupos de três ou quatro homens para estabelecer uma linha de frente, enquanto eles puxam para trás. Vamos continuar recuando? Sim, receio que sim. Vem aqui. Franz Johann Scholl. Hei Hitler. Ele chegou hoje. Por favor, receba-o no seu pilotão. Outra criança. Outra alma. Outro alvo. Outra morte. Outro pensamento. Outra lágrima. Homem. Somos enviados como peças de xadrez em um tabuleiro sem-fio. E ainda quero dar o meu melhor, mesmo sendo um pião insignificante. João, o que houve? João, o que é o que? Eu vou na frente. Bom trabalho, hein? João, vá lá pegar a mina. Eu não gosto dessa situação. Você acha que temos outra opção? Depois de tudo, a gente ainda vai ter que cobrir aqueles fracassados. É, parece que são importantes. De qualquer forma, continue cavando. E pare de falar besteira. Tá bom. Ô, Shaw, você parece uma princesa. Como conseguiu entrar para a primeira divisão da tropa de proteção, hein? Sou voluntário. Aposto que foram seus pais que fizeram seu alistamento. Muito engraçado, Steiner. E o Ivan, ele vem hoje ou não? Não. Hoje não. A maior parte do seu exército vai lá pelo norte. Não aqui. Por aqui só patrulhas de reconhecimento. Esses bolcheviques desgraçados não vão passar pela gente. Bom, obrigado, Steiner. Ô, Shaw, você já matou alguém na vida? Não, ainda não. Não se preocupe. Vai ter tempo para isso. Alguém mais estúpido que ele, com certeza. Espero que ele seja um bom atirador, né? Pelo menos. Veremos. Hercule, esse aí não vai durar mais de uma semana. Steiner, cala a boca. Continua trabalhando. Tá bom. Nós nascemos e aprendemos. Nós aprendemos e não ensinamos. Nós queremos bons exemplos para seguir. Mas não nos importamos em sermos bons exemplos. A vida do próximo está se tornando cada vez mais insignificante. Assim como a nossa. Nós sobrevivemos. O dever continua vivo dentro do peito. Sim, nós queremos viver. Mas não sabemos para quê. Somos irmãos. Mas eu os vejo vivos. E quero que eles vivam. Agora eu luto por isso. Conharmos. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. 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 Um novo dia. Tchau, Tchau. 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 As ordens são para ficarmos em posição, mesmo que o outro grupo esteja em combate. É, Colby está certo. Se sairmos da posição, os russos poderão passar por aqui. Shaw, vem para a metralhadora. Confia nele na metralhadora? Sim. Steiner, por que você está pegando tanto no meu pé? É, porque você é uma porcaria de um recruta. Chega, camaradas. Steiner, se acalme. O que foi isso? Foi uma das nossas minas. Bom, então eles estão vindo. Russos, eu atiro primeiro. Eu não tenho nada. O que eu sou? Fique à frente e ative o meu corpo. Granadas! Continuem atirando, continuem atirando! Pelos lados! Descarregam! Recuam! Recuam! Eles estão recuando! Corram, seus covardes! Cessar fogo! Mais números para acrescentar. Steiner, venha comigo. Vamos dar uma olhada. Descobrir. Alguém me ajuda. Me ajuda. Socorro. Sargento, o senhor pode vir aqui? Levanta! O que vamos fazer? As ordens são claras, sem prisioneiros. Foi o Shaw que achou ele, então é você que atira. Como eu posso me sentir bem quando me dão autoridade para impedir uma coisa que eu não deveria impedir? Por favor. Anda logo com isso. Mostra que você tem coragem. Por favor, não atira. Por favor. Por favor, senhor. Por favor, não atira. Atira. Eu tenho filhos. Por favor, senhor. Por favor, não atira. Vai logo, atira nele. Você está feliz agora? Eu tenho filhos. Não, não. Eu tenho filhos. Ou você tem filhos. Eu não tenho filhos. Escuta com o Shaw, por favor. Aqui é o que está ficando, senhor. Amém. Não há algo para. Xochó, para quem escreveu? Tecnicamente, para minha mãe. Mas... não sei o que escrever. Escreve para seus parentes? Não. Há alguns meses. Aqui. Pode escrever. Ah, não quero. Vamos, escreve para eles. Escreve para mim. Eu não consigo escrever. Qual é o nome da sua mãe? É, Margot. Você está bem? Sim, eu estou vivo. Comendo bem? Sim, o tempo todo. Aqui é quente? Ah, muito. A gente está até bronzeado do sol. E sim, mãe, eu estou feliz de não estar sofrendo sozinho nessa guerra. E por estar aqui com os meus irmãos. Com amor, Steiner. Não, não. Não, não. Não, não. No dia seguinte, recebemos ordens de deixar nossa posição e voltar ao pelotão de novo. Na Nápola, nos ensinam a termos disciplina. Para qual Nápola você foi? Ressan Nassau. Mas eles também ensinam bem. Muitos de nós continuam estudando. Mas eu me voluntariei para a tropa de proteção. Se eles realmente quisessem servir, teriam se voluntariado também. Também acho, Sean. E o Sr. Sargento? Por que se juntou à tropa de proteção? Quando eu era criança, meu pai partiu para servir à Trópica. Mesmo sendo mais velho. Minha mãe sentiu muito orgulho. E eu espero que minha esposa também sinta. Ele nunca voltou e tivemos que deixar nossa casa. Não tínhamos condições de sobreviver com pouco dinheiro. A crise era enorme. Então... Além disso, o lugar que morávamos já não era mais Alemanha. Isso foi muito difícil de aceitar. Minha mãe trabalhava o dia inteiro para comprar farinha e fazer pão. Nós sempre comíamos aquele pão. Naquele ano, no meu aniversário, minha mãe me trouxe uma pequena lata de atum. Foi a primeira refeição diferente que eu tive em meses. Além do pão. Droga. O pior é que nunca ninguém veio contar. O que aconteceu com o meu pai. Eu sinto muito. Quando nos mudamos... Minha mãe não conseguia nenhum emprego. Porque a maior parte da economia estava tomada pelos judeus. Naturalmente, eles preferiam... Ajudar os judeus ao invés de nos ajudar. E muitas vezes... Tivemos que nos esconder e dormir em palheiros. Foi o nacionalsocialismo que finalmente deu ela um emprego. O senhor se voluntariou para agradecer ao Hitler? Um dia, minha mãe recebeu uma carta... Dizendo... Que a nossa nação estava muito orgulhosa pelo... O que o meu pai fez pelo país. Ninguém nunca se importou com isso. Mas sim... É por isso que eu luto. O inverno estava se aproximando. O inverno estava se aproximando. Nós fomos transferidos para o lado ocidental da Ucrânia... E frequentemente éramos solicitados para ajudar outras divisões... Como o suporte de comunicação. A paisagem era de tirar o fôlego. Era estranho combinar tantas mortes num lugar tão bonito. Minha amada Margarida... A neve cobre tudo. No momento em que estamos em posição... Eu me sinto seguro com meus amigos... Embora eu seja o ponto de força deles. O que foi que você disse? Aqui é tão frio. Não sei nem dizer que dia é hoje. Espero que pense em mim. Aí. Feliz Natal. Hoje é Natal? Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal, Hercal. Feliz Natal. Margarida. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Mas... Uma v PVC Você já olhou à sua volta? O que você está vendo? Neve para todo lado, cobrindo os nossos camaradas que já morreram. A gente tem que recuar de novo, manter uma posição, esperar por eles e matar todo mundo de surpresa. É isso que você quer? Todos os dias estamos perdendo território. A cada dia estamos mais perto de casa. Essa guerra não é só nossa, se continuar pensando dessa maneira. E se perdermos território hoje, não vamos recuperar amanhã. Você entende isso? Quer que o seu irmão venha lutar? Sabe o que eles poderiam fazer com as nossas famílias? Com as mulheres? Vão destruir tudo. Eles também estão lutando por terra. Enquanto eu respirar, darei o meu melhor para tirar esses bastardos do meu país. Entendido? E você se concentre no seu trabalho. Você é um soldado assim como eu. Não valemos nada. E lembre-se que essa conversa é imoral para um militar. Entendeu? Você é um soldado de elite. Lembre-se disso. Eles poderiam executar você por isso. Eu devo denunciar você? Desculpa, meu amigo. Mas é assim que as coisas são. É uma droga, mas não podemos fazer nada. Sabe o que somos? Nada. O que você esperava? O que nós somos neste mundo? Um único soldado pode fazer a diferença. Como escolher o melhor se as coisas não saíram como os líderes prometeram? A única coisa que eu faço agora é cavar, cavar e cavar de novo. Eu fiz um juramento aos meus líderes. Eu acreditei neles. Holanda, 1944. No final de março, fomos transferidos para a Holanda. De uma coisa eu tinha certeza. Já não estávamos mais treinando para vencer a Rússia. E sim treinando para defender a Alemanha, o nosso país. Shaw, mire mais alto. Muito bem, conseguiu. Sinto muita falta de minha mulher. Mas não me sinto confiante de voltar para ela. Nenhum de nós voltou para casa. Eles estavam tão preocupados com a guerra que não queriam desperdiçar nenhum dia. Preparar. Fogo. Um, dois, três, quatro. As coisas foram piorando. Os americanos haviam chegado à Normandia. Naquele momento, começamos a sentir muito medo por estarmos completamente cercados. Normandia, 1944. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A França é bem diferente do leste. Mesmo com detritos de guerra em todos os lugares, ela parece ser mais feliz. Eu recebi mais homens no meu pelotão. A maioria apenas meninos. Era muito esquisito liderar meninos para a primeira divisão da tropa de proteção. Muito esquisito. Hitler não estava poupar. Hitler não estava poupando ninguém. Hitler não estava poupando ninguém. Colby recusou todas as promoções. Ele não queria abandonar a gente. Mais uma vez, ele foi solicitado no escritório de Hitler. Mas ele nunca foi. Ele é o homem que eu mais admiro. Ter vencido os aliados teria sido uma excelente propaganda para conseguirmos nossa vingança sobre os russos. Nós deveríamos saber. As coisas não eram assim. Os americanos estão avançando até a nossa fronteira. Precisamos atacar agora e temos que impedi-los. O coronel Prunel veio hoje e vai se juntar a nós. Eu quero que vocês lutem hoje com toda a sua força, como leões. É hora de mostrar quem manda. Leões. Os rostos eram os mesmos. Os resultados quase sempre os mesmos. Os rostos eram os mesmos. Você está nervoso com tudo isso? Não fique desacreditado. Nós vamos conseguir. Já estão todos em posições? Muito bem. Cinco minutos. Você, você e você. Comigo. Eu vou pela esquerda, entende? Sim, senhor. Está bem. Mais uma vez, outra batalha. E a grande pergunta é... Estarei vivo daqui uma hora? Juntos e desesperados. Cansado. Sinto minhas mãos muito pesadas. Doente. Almas convictas. Morte. Seria a minha hora de partir. Eu precisava te ver mais uma vez. Coronel! Coronel! Estou avançando! Sozinho. Fogo! Você cuida de mim. Sem soldados, sem bombas. Por que você não está tomando conta de mim? Não me abandone. Sua vida é a minha luz. A mirada é a minha luz. A mirada é a minha luz. Eu estou avançando! Sua vida é a minha luz. Vá! Seja em atento. Andressa, tenha atenção. Vamos lá, Andressa. Devagar, devagar. Vamos lá, Andressa. Vamos lá, Andressa! Vai, vai, vai! Atirem! Vamos lá, Andressa! Estou aqui, Andressa! O meu Deus está bem? Não tem razão. Estão aqui, Andressa. Estão aqui. Eu odeio te, Andressa. Eu te amo. 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 Eu te amo.